E aí rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse abstrato aqui de qualidade que eu estou há mais de 10 anos procurando e agora eu tenho um pra chamar de meu, o Eblo, do Pelé e Garrincha do board game mundial Wolfgang Kramer e Mikael Kisne, e editado e lançado pela Morrito Studios. É um jogo que a partida vai levar ali entre 45 e 60 minutos e que vai de 2 a 4 jogadores. Tá categorizado como um jogo família e as mecânicas são cerco de área e colocação de peças. Qual é a pegada do Pueblo? Ele é um jogo abstrato, então o tema dele não tem muito a ver com o que vai acontecer no jogo. Mas é como se fosse a evolução das construções dos nativos norte-americanos, dos indígenas norte-americanos, que construíam as suas casas em barro uma em cima da outra e ia crescendo e evoluindo. Então o jogo simula isso como se houvesse um fiscal que fosse cobrar as taxas de imposto de acordo com o tamanho da sua construção. Mas isso aí é só pra gente ter um fluff, jogar pro universo aí uma ideia. Mas ele é abstratão. Mas antes de mostrar como o jogo funciona e dizer o que eu achei dele, eu quero te falar o seguinte aqui. Tá rolando o prêmio Ludopedia, pra você poder votar no Aftermath, na mídia social e mídia audiovisual. Na descrição do vídeo tem um link pra você já clicar, ir lá e votar na gente. Eu preciso falar pra você como é que você fortalece a nossa criação de conteúdo. Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix, pra você poder clicar nele, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. Você vai participar de sorteios mensais exclusivos pros apoiadores e de um grupo exclusivo pra gente poder bater papo. Então cogite fortalecer a gente e correr o risco aí de ganhar nossos sorteios mensais. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Alquimista dos Jogos, essa loja online que tem um catálogo, um acervo gigante pra você procurar o seu jogo, que você vai encontrar lá com certeza. O Duda e a equipe dele vai embrulhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Ele também tem adesivo pra tacar aquele nipple feio e ele ficar bonitão na hora que você for tirar foto. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá fortalecer aí que aí dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu o bloco 2. Vamos lá rapaziada, ó, isso aqui é o tabuleiro, você vai colocar aí no meio da mesa, vai botar o fiscalzinho ali naquele canto, os marcadores de pontuação aqui. O setup tá pra duas pessoas, então você vai ter aqui cinco conjuntos com o branco e o colorido junto, um colorido separado e aqui tá do azul, beleza? Pra quem ainda não entendeu isso, né, isso aqui vai vir aqui separadinho assim, você vai chegar e vai montar, você vai ficar aqui, deixa isso separado porque é importante. Você vai definir quem é o primeiro jogador, o primeiro jogador vai pegar e, ó, vai pôr aqui. Colocou a peça em qualquer lugar dentro dessa área quadrada que tá aqui, fez isso, vai mover o fiscal de um a quatro casas, beleza? Então ele vai chegar aqui, ó, uma, duas casas, tranquilo, foi pra lá. Passa pro próximo jogador. Passou pro próximo jogador, ele vai colocar esse cubo, né, esse cubo não, né, essa peça em qualquer espaço também. Ele pode chegar aqui, ó, e colocar assim, beleza? E andar de um a quatro. Ele vai escolher andar dois e parar aqui. Quando para aqui, o fiscal vai olhar pra cá, olha aqui, ó, vou virar aqui pra vocês verem. O fiscal olhou ali, ó, nessa coluna, ele tá vendo o laranjinha um andar, beleza? O primeiro andar dele. Ele vai chegar aqui e andar um com laranjinha. Ah, Fabrício, ele andou e deu ponto pro outro jogador. Lembra o seguinte, no Cueblo ganha quem tiver menos pontos. Quem faz mais pontos perde. Então ele botou ali. Poderia colocar aqui também. E aqui, ó, se fosse aqui, ele viria o primeiro andar e o segundo andar. No primeiro andar, ele faria um ponto. No segundo andar, ele faria dois pontos. Então ele andaria três, ó. Um, dois, três, pararia aqui. Então valeria mais a pena colocar aqui também. E ele não vê nenhum azul, ó. Quando ele olha aqui, ele não vê nenhum azul. Então não pontua o azul. Se você ver sua peça, você pontua também, tá? Tem que ficar ligado nisso. Aí, ó, o azul jogou, passa pro branco. Quando passa pro branco, agora estão aqui os cubos fechados. Ele vai pegar um cubo, vai explodir esse cubo e vai escolher qual peça ele vai colocar primeiro. Ou a branca ou a laranja. A laranja, lembrando, quem vê laranja, toma ponto laranja. O branco, ele é neutro. Ninguém toma pontuação quando vê o branco. Por exemplo, ó, ele chegou aqui e botou o branco aqui. Beleza? E tem que escolher andar de um a quatro. Ele chegou e andou dois. Parou aqui, ele só está olhando, ó, o branco. O branco é neutro, não tem pontuação pra ninguém. Beleza? Passou pro azul. O azul chegou, explodiu. Tá? Pegou o azul aqui, vai chegar, botar o azul aqui atrás, ó. Beleza? Dessa maneira aqui. E quando ele vai chegar pra escolher, ele poderia até ter quatro. Porém, se ele parar no canto, em qualquer um desses cantos, ele olha de cima. Então ele parou aqui, ó, ele vem, olha de cima, no quadrante do cantinho que ele está, e marca um ponto pra cada cor que ele vê. Ele está vendo esse laranja aqui. O laranja, ó. Marca mais um pontinho. Beleza? E aí você vai revezando entre os jogadores até acabar todos os cubos. Lembrando que você tem que pôr a peça que está na mesa. Eu não posso abrir um outro cubo enquanto tiver uma peça sobrando. Então o jogador laranja vai ter que chegar aqui, ó, e pôr uma peça laranja. Agora tem uma parte muito importante. Quando você põe uma peça, a peça não pode ficar em balanço. O que é que é em balanço? Eu não posso pôr essa peça assim, ó. Dessa maneira. Tá vendo que não tem a parte aqui debaixo dela? Tem balanço, que nós arquitetos e engenheiros chamamos isso de balanço, né? Então ela tem que ficar encostada. Então essa peça pra poder entrar aqui, ela poderia entrar aqui assim, ó. Encaixar aqui. Sacou? Não tem balanço. Tá ali. Ela poderia chegar e entrar, ó, em cima de uma azul aqui também, ó. Chegar aqui. Colocar junto com a azul, encaixada. Pode botar ali também. Beleza? Aí você vai fazer isso. Vai revezando. Acabou de botar a peça, anda de um ou até quatro espaços e pontua o que tá vendo ali e vai andando no track. Quando acabarem todas as peças, você não tiver mais peça pra pôr, o jogo termina. Aí você vai marcar aqui, ó. Por quê? O fiscal agora vai andar coluna por coluna, vai dar a volta inteira do tabuleiro, pontuando o que ele tá vendo. E no final, vai olhar de cima geral e vai dar um ponto pra cada corzinha que ele vê. Beleza? É assim que funciona a pontuação. Uma outra coisa que é importante é a seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, desse ponto de vista aqui, ó. Se o fiscal para aqui, beleza? No primeiro andar ele não tá vendo nada, mas ele tá vendo esse azul aqui. O azul tá no segundo andar. O azul vai ganhar dois pontos. Beleza? E o laranja tá no terceiro e no quarto. Ele ganha três pontos pelo terceiro, mais quatro pelo segundo. Ele vai tomar sete pontos. Então sempre vai pontuar um a mais pra cada andar acima que ele tiver. E você pode colocar aí quantos andares você quiser pra cima. Beleza? Quando o fiscal der toda a volta no final e olhou de cima, vai ganhar um jogador que fez menos pontos. Qual é a dica que eu dou pra quem vai jogar pro Ebro pela primeira vez? É um jogo de caça e rato. Você tem que botar sua peça, tentar colocar a outra, escondendo uma e não escondendo um amigo pra poder fazer a pontuação. Tem essa pegada, tá? Mas o que eu te recomendo é tentar evitar botar suas peças pra cima. Então tenta espalhar o mais horizontal possível pra depois começar a ir pro segundo andar. Que aí os pontos começam a ficar mais brabos ali. Então faz isso. E uma outra dica também. Tenta jogar com o máximo de pessoas possíveis. Em duas pessoas, né? Ele tem configuração de peças dependendo do número de pessoas que for jogar. Mas quanto mais cabeças pensantes tiverem é mais maneiro porque a pegada o couro come. Então com quatro cabeças jogando são menos peças, mas é muito mais apertado. Então eu recomendo também que você já jogue aí com o máximo de pessoas possível. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota, 8.7. Eu sou apaixonado pelo Pueblo. Nunca neguei isso. Ele aparece na minha lista de top 10 de abstratos há muito tempo. E é um jogo que... Eu vou falar um pouco a parte emocional da parada e depois a gente vai falar de gameplay. É um jogo que eu tô há mais de 10 anos procurando. A minha primeira partida dele foi em 2014. E de lá pra cá, eu nunca mais joguei. Eu joguei a versão antiga, fiquei apaixonado, procurei, não achava... Os amigos meus iam pra Essen, não achava em brechó, não achava nada. As cópias no BGG estavam com um valor absurdo. Tinha um brother meu muito próximo que tinha uma cópia, vendeu e não sabia que eu queria. Enfim, tudo conspirava pra que eu não tivesse o Pueblo. Quando a Morritos fez o financiamento coletivo com essa versão nova, remasterizada do jogo, eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ter uma cópia dessa pra mim. Então foi o que eu fiz. Quando eu tive a oportunidade, comprei e hoje eu tenho um Pueblo pra chamar de meu. 10 anos depois eu tenho ele. Agora vamos falar do jogo em si. Como arquiteto, o jogo me pega porque ele ajuda muito no entendimento do estudo da forma. Muito parecido com o que eu falo sobre o La Boca, que é o rectoverso que tem aí no mercado. Porque você tem que estudar as volumetrias. E no Pueblo é isso. Vocês viram no bloco 2 que as peças se encaixam perfeitamente e elas formam uma box, um quadrado ali, um cubo. Eles formam um cubo. E quando você desconstrói ele, ficam dois elementos em L pra você poder juntar de várias maneiras diferentes. Então o Pueblo ele pega muito isso. Você pode fazer várias formas diferentes e por dentro tem esses cubos montados e poder construir o que você tiver que fazer ali. Dentro do descontro do estivismo, que é um dos estilos arquitetônicos, é muito isso. Olha de fora, é uma parada louca. Por dentro é tudo racionalzinho. Porque tá tudo certinho lá. Então o Pueblo me pegou muito por causa disso. Agora se você não é arquiteto, não tem nada a ver com arte. Por isso, ele é um jogo bacana por ele ser um cacirrato. De você estar sempre caçando e tentando fugir ao mesmo tempo pra ninguém te pegar e se esconder. É toda hora você tentar pegar a melhor posição pra colocar sua peça colorida de forma que ela fique escondida e usar sua peça neutra, a branca, pra se proteger dos ataques. Eu acho isso muito foda. A forma de pontuar que você define quanto você vai andar. Aquilo é muito maneiro. Tem muita gente que anda devagarinho pra não poder chegar no seu. Às vezes é bom você acelerar pra já pontuar o seu e o cara já ir embora no pontuar várias vezes. Então são várias camadas estratégicas que você vai aprendendo conforme você vai jogando. E é aquele jogo elegante. A regra é super simples. Você só coloca a sua peça. A partir da segunda peça você explode um cubo e você escolhe se vai botar a neutra ou a da sua cor. E acabou. E não pode botar a peça em balanço. É só essa a regra. Mas a estratégia, a forma como você desenvolve o jogo é gigante. Então ele me domina. Por isso que a nota dele é 8.7. É o meu segundo abstrato preferido no meu top 10. Sou apaixonado por Pueblo. Estou levando ele pra tudo que é lugar pra jogar, pra tirar esse atraso de 10 anos. Agora, sobre os pontos negativos do jogo. Como ele é um abstrato ele não tem muita coisa negativa do jogo pra falar. Eu sou mais pela produção. A versão antiga, longe de mim ser saudosista, tá? Mas na versão antiga é um tabuleiro quadrado. No meio ficava o círculo que vocês viram no bloco 2 e na bearola desse quadrado ficava a pontuação. Na hora de pontuar e de você andar em volta pra poder ver se uma peça caísse não batia na pontuação. Então não atrapalhava. Esse esquema ficou mais minimalista. Ficou bonito. A arte desse jogo é muito maneira. Mas o fato de só ter ali a circunferência e o quadrado no meio pra você botar as partes dos cubos, né? Botar suas peças. Em determinado momento do jogo pode tombar e você vai estar sempre virando o tabuleiro mexendo de um lado pro outro pra ver a pontuação que o fiscal vai fazer e onde você vai botar a sua peça da melhor maneira possível. Então quando você tá mexendo naquilo a peça cai pode bater na pontuação e porra sai da pontuação sai de onde tava tem que ficar lembrando aonde que tava a pontuação. Eu acho isso muito caído. Achei caído essa parada. Podia ser um pouco maior a forma de a trilha de pontuação ficar mais ficar mais aberta, né? Um pouco mais longe do meio aonde tá o quadrado onde você tá colocando ali as suas peças pra não ter esse tipo de problema. Então se seria o ponto negativo desta produção não do jogo em si mas dessa versão nova que saiu durante a jogatina que eu fiz com a Fiel com a galera com o Kaká com o Márcio com todo mundo caí a peça toda hora que sempre era um problema mas tirando isso eu sou apaixonado por Pueblo se você curte jogos abstratos é obrigação você ter ele na coleção eu comprei ele por 250 reais 260 reais por aí então preço muito bom muito honesto pro que o jogo é e pô é da dupla do Pelé e Garrincha do board game mundial que é o Rolfo Dan Kramer do Mikael Kisny tem que ter na sua coleção só vai Pueblo é só sucesso bem rapaziada a gente vai ficando por aqui não se esquece na descrição do vídeo tem link pra você ir nos nossos patrocinadores pra você votar na gente no Prêmio do Dopeedia pra comprar o Pueblo e fortalecer a nossa criação de conteúdo se você não consegue virar assinante pelo Livepix compra pelo nosso link que ajuda a gente também se você é novo aqui no canal se inscreva pra fortalecer a gente dá aquele joinha compartilha pra ajudar a divulgação beijão forte abraço tamo junto até mais